Mas só, olha o Vini, puxou com o pé direito, e ele tá acostumado a fazer isso no Real Madrid, que ele faz no... Aí o Vini Junior puxa mais pra trás, Thiago Silva recebe pelo meio, ele tá acostumado com essa função no Chelsea, inclusive, quando os adversários se fecham, ele... Esse gol foi bonito pra caralho, tá? Esse gol foi bonito pra caralho. Não tem jeito, ó. Toma. Porra. Volto a repetir, vai ser sempre um forte do time do Brasil nessa Copa do Mundo. Tenho certeza, Neymar na cobrança. Toma. Gol! Caralho, simplesmente. Neymaru é viciado. E aí E aí E aí Abertura